E eu tive um bom dia que me traga fé, que me traga fé Se for algum, se for, vou observar, vou observar A isquimusó, a isquimusó, a isquimusó, a isquimusó Ainda assim, estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos faminto que curioso Curioso O mar escuro é, trará o medo, vai lado a lado com os corais Mas, todo o Deus Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pesca, bás de sorrisão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pesca a mente, lucha, pesca a mente, lucha Se lançar, botar na superfície Que pode amar as palavras de um livro Sem vida, um livro sem vida Sem vida, sem vida, sem vida Vai ao vencer, vai ao vencer Pesca a ponte e o sol E vai ao vencer Pesca a ponte e o sol 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 Marcelo Lobato, Marquinhos Lobato No baixo, Lauro Faria Na bateria, cremecer